Música Irmãos, as artes humanas, portanto, estão diretamente ligadas ao exercício criativo humano de ser imitador de Deus. Ele é o maior artista, ele fez a maior obra de arte e ele próprio disse, ficou bom. Ficou muito bom. É de responsabilidade do homem espelhar através de suas atividades a imagem divina, vivendo assim para a glória de Deus. Todos os aspectos da cultura estão debaixo deste mandato. Porque nós não temos mais hoje autores como Milton, Bunyan, estão pela ordem aí, Handel, Rembrandt, Bach, C.S. Lewis, foi o último talvez grande escritor, não é? Cristão, porque desapareceram, sumiram do mapa. Muitas razões, há muitos motivos, mas talvez o maior deles seja o desprezo da igreja moderna, da igreja do século XX, especialmente, e XXI. Para esses aspectos culturais, artísticos, que foram criados para glorificar a Deus. Música 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 Música